Abertura Confesso que nunca fui fã de jogos de robôs, sejam títulos mais focados na simulação, como Mac Warrior, ou mais arcade, como Gundam, ou mesmo Armored Core. O principal facto é que não sou muito bom a jogar este tipo de jogos, considero títulos com robôs difíceis e prefiro ver alguém saber o que está realmente a fazer enquanto joga. Mas isso não me impede perceber quando o jogo é bom, e Armored Core 6, Fire of Rubicon, é um excelente exemplo. Antes de inventar o género Souls-like, a Front Software já era muito conhecida pela série Armored Core e continua a manter uma legião de fãs, mesmo que não seja lançado um jogo novo há mais de 10 anos. Isso leva-nos a tentar perceber neste momento para quem é que é direcionado Fires of Rubicon, para os fãs deste tipo de jogos, incluindo a série Armored Core, ou por aqueles que querem consumir tudo o que a Front Software faz, devido à reputação conquistada, sobretudo com o The Alden Ring. Uma coisa é certa, a Armored Core não tem nada a ver com a sua série de RPGs, mesmo que tenha algum do seu ADN, como a dificuldade elevada das missões e os combates contra bosses monstruosos. Mais uma vez, demasiado difíceis de derrotar. Esta proposta foca-se no experimentalismo, na troca de armas, nas pernas, nos braços, traçando estratégias para completar as missões e derrotar os bosses. Entre as missões, podem comprar novas peças, vender as que não servem e afinar o AC com chips que dão boosts adicionais à energia. Mesmo que falhem a missão e tenham de repir o checkpoint, é possível voltar ao estirador e substituir os componentes da máquina, procurando o setup ideal para derrotar os inimigos. O jogo convida mesmo os jogadores a trocar de armas, verendas, munições, uma vez que os inimigos podem ter escudos imunes a determinados ataques, mas vulneráveis a outros. Um boss pode ter um escudo de energia que seja necessário destruir com plasma e depois aplicar rajadas de missões quando está imune. E há que explorar a barra de stagger quando o inimigo fica por instantes bloqueado, recebendo dano adicional. Isto para dizer que a Armored Core 6 pode parecer à primeira vista e pelos vídeos mais um shooter com máquinas de guerra, mas é bem tático. Os inimigos são implacáveis e devem ser sempre abordados com cautela. E os bosses são obviamente baseados naquilo que a France of Fair faz de melhor. Bestas metálicas com padrões de ataque que devem ser decorados, saber quando esquivar e fugir às rajadas e contra-atacar com cautela. É o típico formato que obriga a repetir vezes em contos e venos e alcançar pequenas vitórias ou retirar mais energia que a tentativa anterior. Os jogadores não passam de um piloto que controla estas imponentes armaduras, mas o jogo é bastante direto, alternando entre os briefings e a ação, com cutcines práticas para complementar a narrativa. O tom militar que palta a história, a descrição dos objetivos, ajudam na atmosfera pesada de um mundo em guerra, onde executamos trabalhos de mercenário para as corporações na frente da libertação do Robicon. E não precisam de jogar os títulos anteriores para entrarem nesta campanha, embora os velhos fãs não poderem identificar alguns elementos dos jogos clássicos. A personalização é assim um dos principais elementos de diversão deste jogo. É possível pintar o robô com um grande detalhe através do editor cosmético, seja para criar uma espécie de Optimus Prime ou qualquer outra máquina que vos passe pela cabeça. Mas também os componentes. Os braços, as pernas, as unidades ópticas, as lagartas e outras formas. É preciso gerir as unidades de energia para aguentar certas armas. Cada componente ou arma tem vantagens e desvantagens que necessitam gerir mediante a missão. A cadência dos disparos, o tempo de carregamento das munições, o dano feito com determinada arma, o tipo de munições são exemplos de estratégias que necessitam lidar no setup do Armored Core. E sendo um jogo da front software, não faltam obviamente as espadas de energia para ataques melee. A campanha é longa, com dezenas de missões narrativas, mas também há treinos que recompensam jogadores com componentes para as suas máquinas. Podem também explorar a componente competitiva do jogo em escaramuças contra outros jogadores online para colocar à prova a configuração do Armored Core. Armored Core 6 é um jogo com um tomo pesado e bélico, mas isso não impede de ser belíssimo. Em primeiro lugar, o detalhe incrível dos robôs, as animações das suas articulações, os jatos de energia que permitem rasgar o céu com grande agilidade. Mas mesmo os cenários de combate, que são pequenos sandboxes abertos à exploração, oferecem paisagens diversificadas, sobretudo bases militares ou ruínas da cidade. Há uma sensação de escala incrível em alguns cenários, quanto menos de assalto a um gigantesco muro, ou uma máquina gigante que temos de neutralizar. Confesso que entrei com medo neste jogo, esperava um simulador complexo, mas fiquei surpreendido de como a François Rester se preocupou com os novos jogadores e apresentou uma experiência simples e cativante desde o início. E à medida que as primeiras missões vão sendo arquivadas, novos sistemas acompanhados com missões de treino vão sendo introduzidas e levando a dificuldade da ação. É um jogo difícil de dominar, mas fácil de entrar e jogar. Há missões que demoram 5 minutos, outras mais de 20 ou horas, para os jogos mais desafiantes. No fim, os jogadores vão ganhar um jogo muito polido de ação com robôs, com muita variação de configurações. E há uma carta de demora aos velhos fãs da série e um excelente cartão de visita aos jogadores que não se interessam muito pelo género, tal como eu. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL